Com nenhuma democracia nós podemos fazer isso. Nenhuma ditadura executa um processo de investigação e de resgate da memória, da justiça e da verdade. Então é com essas palavras que eu quero abrir e quero imediatamente passar a palavra à Polícia Federal Brasileira. Rapidamente eu queria saudar a ministra Ideli pela iniciativa, pela confiança que depositou na Polícia Federal e para analisar os peritos que trabalharam no caso. Vou aproveitar e fazer a entrega oficial do laudo à senhora e depois passo ao doutor Amauri, nosso perito, para em breves palavras resumir aos senhores o que tem nesse contém no nosso laudo. Bom dia a todos, excelente ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos, ministro Ideli Salvat, ministro Edson Albon, doutor João Vicente, aqui representando a família nessa mesa, meu chefe maior, diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro, meu companheiro Jorge Pérez Perito, que durante esse ano, esse período de 12 meses, né, convivemos várias vezes, trocamos e-mails, informações, saúdo, o senhor que trouxe muita experiência para nós. Falei essa apresentação em dois atos, na realidade, farei um breve histórico do que nós fizemos, e depois, permita-me, ministro, passar a palavra ao doutor Jeffs, que, resumidamente, apresentará os resultados. Bom, só relembrando a todos, esse trabalho pericial, por solicitação da Comissão Nacional da Verdade, foi coordenado pela Polícia Federal, né, e principalmente por um desejo da família que confiou nesse trabalho nosso. Foi um trabalho coordenado, um trabalho em que costumou várias reuniões, até definição de protocolos, definição de formas de atuação, e por isso mesmo, ele teve que ser tratado e feito minuciosamente. Como a ministra já mencionou, contamos com laboratórios internacionais, doutor Mário e sua equipe, doutor Lune e sua equipe, que durante um bom tempo, ficou aí trabalhando com a gente, principalmente nas questões de análise toxicológica. Na última semana, justamente, culminou com a reunião dos peritos para finalizar o laudo. Esse laudo, digamos, finalizar, porque durante todo esse período de um ano, vários documentos foram produzidos envolvendo cada etapa dos trabalhos periciais, desde o reconhecimento do local que foi feito em agosto do ano passado, passando pelo processo de exumação, processo de neuropsia, de análise odontológica, de análise de DNA, e culminando com os exames toxicológicos. Então, dessa forma que foi conduzido esse trabalho. Sempre coordenado e integrado e em consenso entre os peritos. Isso é muito importante, pois uma equipe internacional, uma equipe de vários peritos, intercâmbio de informações, nós conseguimos produzir um documento consensual. Não existe nenhum documento apartado por uma discordância ou outra. E, só para terminar a minha fala, eu tenho que ressaltar aqui, tanto por parte do Estado e do governo brasileiro, como por parte da família, em nenhum momento, nesse ano de trabalho, tivemos qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de tentativa de manipulação. Como sempre trabalhou a Polícia Federal, independente, assim se cumpriu e assim se fez. O Dr. Jair está aqui, participou, o diretor técnico científico, participou de todas as etapas conosco. Ele é prova e testemunha disso. Permita-me chamar o Dr. Jair para, resumidamente, passar a parte dos trabalhos periciais. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o fruto desse trabalho pericial, realizado, como já foi antecipado, por uma equipe de alto nível internacional, prestigiada pela participação dos colegas peritos de Cuba, de Portugal, de Espanha, de Argentina, de Uruguai, que trabalharam conosco durante esse período de forma bastante integrada, aportando a nós, brasileiros, bastante conhecimento, bastante experiência. Em maio de 2013, começamos a organizar um grupo, pela decisão do governo brasileiro, começamos a organizar um grupo que, mais tarde, em novembro, se consolidou, através de uma publicação formal da Secretaria de Direitos Humanos, uma portaria de constituição de um grupo internacional para investigação pericial da causa da morte de João Goulart. Os trabalhos preliminares que fizemos de maio a novembro incluíram a pesquisa de dados históricos, de dados da saúde e da doença do presidente. Então, os seus hábitos de vida, a forma como ele faleceu, e, com isso, ouvimos várias testemunhas e, em especial, a família. Então, as informações que serviram de base para o nosso trabalho não são as históricas publicadas pelos diversos meios de comunicação e autores. Nós demos crédito às palavras da família no tocante às informações sobre saúde e doença. Várias pesquisas foram feitas em hospitais da Argentina, do Uruguai e até da França para levantamento de outros dados. Mas elas não lograram êxito pela inexistência desses dados, em razão do tempo. Mas, enfim, esse trabalho passou, então, por essa fase de levantamento de dados. Em novembro, essa equipe se destinou até o cemitério municipal de São Borja, onde fizemos o processo de exumação. A grande dificuldade que a imprensa toda, na época, ainda queria explicação era a identificação correta da sepultura, já que os registros que nós tínhamos eram conflitantes em relação à posição da sepultura dentro do jazigo da família. Então, por uma questão de administração de cemitérios, não havia uma plaqueta de identificação que dissesse essa é a sepultura de João Goulart. Então, nós tivemos que fazer pesquisas localizadas, pontuais, com um mecanismo de fibra ótica no interior das seis sepulturas existentes dentro do jazigo da família, para que conseguíssemos definir qual era a sepultura correta. Como procedimento técnico de coleta de amostras inclui primariamente a amostra gasosa, nós tínhamos que fazer uma colocação, primeiro, de uma sonda de coleta de gases. Esse procedimento é demorado, ele leva uma hora e meia entre a preparação e a execução e a coleta de gases. Só depois de feita a coleta de gases é que se pode seguir com a inspeção visual, com a abertura de janela e com a identificação efetiva da sepultura correta. Em razão disso, o procedimento total de exumação ultrapassou 20 horas, considerando que nós tivemos que fazer abordagem em três sepulturas antes, com esse processo de microperfuração para identificação ou exclusão do esquife que ali continha. A partir do momento que se identificou a sepultura correta de jango, ele foi exumado e o esquife estava bastante degradado pela ação do tempo, mas completamente preservado, sem nenhum sinal de violação, seja na sua estrutura de madeira, seja na sua estrutura metálica. A estrutura metálica interna do caixão estava bastante segura, totalmente selada e permitiu que a gente fizesse a mobilização do esquife no interior da sepultura, retirando-o da sepultura, colocando-o em uma urna de transporte devidamente acolchoada, devidamente preparada e trouxemos os restos mortais, assim, ao Instituto Nacional de Criminalística, em translado rodoviário e aéreo. Isso aconteceu entre 13 e 14 de novembro. Aqui em Brasília, no dia 15 de novembro, procedemos ao exame dos restos mortais. Então, com o esquife em nosso laboratório, fizemos a abertura do caixão de metal e, como disse, nenhum sinal de violação ou nenhum sinal de que tivéssemos ali indícios de morte violenta. As vestes foram encontradas conforme tinham sido descritas ou assinaladas pela família. fizemos, tanto na exumação quanto nesse processo de exame dos restos mortais, a coleta de diversas amostras toxicológicas, seja de material existente fora do esquife, quanto no seu interior, em resumo pelos restos mortais que se encontravam em diversos estágios de conservação e de decomposição. O que facilitou o nosso trabalho de coleta, já que pudemos ter diversas matrizes para um amplo estudo toxicológico, como de fato foi feito. Em seguida, foram realizados exames de raio-x de todas as partes dos restos mortais. Esses exames não revelaram nenhuma fratura, nenhum corpo estranho, nada de anormal que pudesse estar relacionado à causa da morte. Colhemos a amostra para o exame de DNA, que se configurou positivo para a identificação da paternidade de João Goulart em relação aos seus filhos. Após os exames, os restos mortais foram reconstituídos, entregues à família, e nós ficamos aguardando os resultados, uma vez que se determinou, junto com a família, através de protocolo, que esses exames seriam feitos em laboratórios altamente gabaritados de Portugal e da Espanha. Amostras de coletas gasosas foram processadas no Brasil e desse conjunto todo nós temos como resultados que foi confirmada a identidade de João Belchior Marques Goulart. foi constatado que não havia nenhum sinal de violação da sepultura nem do esquife, nenhum sinal que pudesse caracterizar uma morte violenta ou de causa externa foi encontrado durante o exame dos restos mortais. A investigação da causa natural de morte, evidentemente, fica prejudicada, ficou prejudicada em razão do tempo decorrido e, obviamente, pelas transformações pelas quais passa o corpo após a morte. E nas amostras de toxicologia que foram colhidas e analisadas, nós temos como resultado que nenhum medicamento tóxico ou veneno dos listados previamente pela Secretaria de Direitos Humanos e pelas nossas reuniões e protocolos de exame, nenhum daqueles medicamentos ou tóxicos ou venenos foi identificado nas amostras analisadas. Uma outra pergunta que nos fez o demandante desse exame era se havia alguma outra substância que pudesse ter causado a morte e não se encontrou também nestas amostras examinadas nenhuma substância tóxica ou medicamentosa que pudesse ter causado a morte. As análises toxicológicas confirmaram ainda a presença de algumas substâncias contaminantes habituais de ações do nosso dia a dia, como vestígios de xampus, vestígios de medicamentos. Inclusive, um deles, medicamento típico para doença coronariana, que é compatível com a história clínica do ex-presidente, mas também esse medicamento dentro do seu limite terapêutico, ou seja, não havia vinculação ou possibilidade disso como um quadro de intoxicação. Então, a ressaltar desse resultado, que todos esses procedimentos, nós estamos entregando um laudo final que tem mais de 10 anexos e cada anexo corresponde a uma etapa dos exames realizados. Então, temos um anexo para a exumação, um anexo para o exame dos restos mortais, um anexo para a toxicologia e assim por diante. A perícia, cabe ressaltar nesse momento que a perícia é um ato objetivo, ela não é um ato emocional. A perícia lida com vestígios, lida com provas materiais, ela não trabalha o subjetivo. Então, ainda que as notícias, as circunstâncias possam contribuir para esclarecer ou nortear investigações policiais, a perícia é fria, ela é limitada e só responde quando tem elementos de convicção carregados pelo rigor científico dos exames que faz. Neste caso, em especial, nós tínhamos um conjunto enorme de dados de contexto político e histórico que não influenciaram as nossas análises. A base do nosso trabalho foi a história clínica de saúde e de doença do ex-presidente e o relato da morte feito por quem a assistiu, a esposa do ex-presidente. Isto tudo contraposto por um relato testemunhal confesso de um suposto assassino que teria envenenado o jame. Assim, os resultados de todos os nossos exames podem concluir que os dados clínicos, as circunstâncias relatadas pela esposa relativamente ao dia e ao momento da morte são compatíveis com morte natural. O infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa de morte do presidente conforme foi registrado no certificado de óbito, na declaração de óbito emitida na Argentina, sim, como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cérebrovasculares. Contudo, inobstante, a negativa dos resultados dos exames toxicológicos também não é possível negar que a morte tenha declarado de um envenenamento, tendo em vista as mudanças químicas e físicas que o corpo inumado sofre ao longo de 37 anos influenciado pelas condições e ambientes onde ele esteja inumado. O que podemos garantir é que temos certeza do dever cumprido, certeza de que a exumação e a perícia foram feitos por uma equipe de mais alto nível com um grande rigor científico. Obrigado.